O Ministério Público de Mato Grosso, junto com o GAECO, Grupo de Atuação contra o Crime Organizado e as Polícias Civil e Militar aqui do Estado, prestaram apoio nesta quarta-feira à Operação Camaleão, desencadeada pelo Ministério Público e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Os presos são suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada na aplicação do conhecido golpe do WhatsApp. Foram cumpridos sete mandados de prisão e doze de busca e apreensão em endereços de Várzea Grande e aqui em Cuiabá. Esta é a primeira operação interestadual de combate ao crime organizado no país. Segundo as investigações, os golpes partiam de celulares aqui do Estado de Mato Grosso. Os golpistas conseguiam os dados das suas vítimas e entravam em contato com os parentes delas, solicitando uma transferência de valores. brasileiros de 15 estados caíram neste golpe, que movimentou quase 2 milhões de reais. Os crimes costumam se consumar mais, ou seja, o criminoso consegue obter o proveito ilícito na maioria das vezes com pessoas que estão menos acostumadas com o uso de tecnologia. Pessoas realmente mais idosas ou que não são tão acostumadas com o uso de redes sociais. Mas eles não são os únicos alvos. Os criminosos, em geral, disparam esse tipo de engenharia social, tentam praticar esse tipo de crime contra pessoas dos mais diferentes perfis e classes sociais. A Major PM Laila Brunella, da Polícia Militar de Minas Gerais, explica que a denúncia neste e em outros golpes é fundamental para que as polícias e o Ministério Público investiguem os casos. para evitar o denúncia.